E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e antes de mais nada eu quero saber de você aí. Você gostou dessa nova atualização da Riot Games no Wild Rift? Se você gostou ou não gostou, coloca aí no comentário, eu quero saber de vocês sobre isso. Mas eu vim mostrar nesse vídeo aqui, é sobre a dancinha do set que você pode criar lá no site da Riot Games. Você só clica aí no link aí embaixo que eu vou deixar para vocês e vocês vão ser redirecionados para lá. Aí lá vão ter 8 opções de dança do set, você pode escolher dentre elas 3 para formar a sua, colocar um textinho lá, botar o nome da dança também. Eu escolhi essas 3 opções aqui, tem essa do celularzinho que ele pega também, que é bem legal que vocês vão já já ver. Depois que você escolhe, vai estar lá a opção de você colocar o nome da dança. E depois de colocar o nome da dança, vai aparecer a animação que você pode até fazer o download, cara, direto no seu celular. Vocês estão vendo aí, ó, que eu entrei pelo celular e não trava, é bem bacaninha. E dá para você colocar aí a dança do set que você criar nos seus status aí das redes sociais, até do WhatsApp. Que vai ser bem legalzinha, cara, é bem legalzinha. Eu gostei da animação, bem feita mesmo e achei uma coisa bem interessante. E vim trazer para você aqui, talvez não saiba aí. Galera, muito obrigado por ter assistido. É isso aí e coloca aí no comentário, quero saber se você gostou ou não dessa nova atualização. Deixe seu gostei e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho